Olá, meus queridos e amados alunos da cidade de Feira de Santana e com a enorme alegria que a gente recebe vocês aqui mais uma vez no nosso canal para mais um momento de muito aprendizado. Eu sou a professora Mirti e hoje nós teremos aula de Ciências Humanas. Vamos à aula? Na aula de hoje nós falaremos sobre sujeito histórico, mudanças de permanência. A gente sabe que nós somos sujeitos históricos e que algumas coisas, a depender da nossa trajetória, elas permanecem ou elas se modificam. Algumas coisas chegam a desaparecer, algumas coisas continuam permanecendo da mesma forma ou essas coisas podem sofrer alteração, podem sofrer, neste caso, mudanças, certo? E para começar, eu trouxe aqui um vídeo para vocês que vai falar sobre a evolução das tecnologias. Vamos assistir? E para começar, vamos assistir? E para começar, vamos assistir? A gente percebe que houve mudanças com relação ao tempo dos nossos avós é o próprio aparato tecnológico, a tecnologia. O que se tinha na época dos nossos avós e o que se tem hoje é muito diferente. A forma de se comunicar também era diferente. A forma de se comunicar também era diferente na época dos nossos avós. Hoje a gente já tem um leque de possibilidades de meios comunicativos. João é um menino de 10 anos. João é um menino de 10 anos que mora em Feira de Santana. Veja algumas coisas que ele descobriu. Antigamente, as pessoas viviam de um modo um pouco diferente. Na maioria das famílias, os pais trabalhavam fora e as mães cuidavam dos filhos e da casa. As roupas, por exemplo, eram lavadas à mão em grandes tanques de pedra ou cimento. Em algumas cidades, as mulheres lavavam suas roupas na margem dos rios. Eram as famosas lavadeiras. Esse era um trabalho duro, que levava horas para ser finalizado, mas também um momento de reunião e união das senhoras que lavavam sua roupa em meio a muita cantoria. Então, só nesse pequeno trecho que foi descrito pelo menino João, deu-se para perceber o quanto aquela época se diferencia da época de hoje. As pessoas lavavam suas roupas em grandes tanques de cimento, de pedra, ou até mesmo na beira do rio. Ali no rio ficavam as lavadeiras, várias lavadeiras ali, que lavavam não somente suas roupas, mas algumas também trabalhavam lavando roupas para outras pessoas. Naquela época também, as famílias eram maiores. Os homens geralmente saíam para trabalhar e as mulheres eram responsáveis por ficarem em casa. Cuidando dos filhos, cuidando da casa, fazendo o almoço, a janta, tratando da alimentação da família. E a gente vê que hoje isso mudou. Hoje as mulheres também saem para trabalhar. Hoje, não somente as mulheres são responsáveis pelo cuidado com os filhos. Sobre a questão das lavadeiras, hoje a gente já tem aí os tanquinhos, a máquina de lavar. Hoje nós já temos até máquinas que secam também essas roupas. Então, a tecnologia mudou, o mundo mudou junto. Vamos problematizar. De acordo com o texto, como é que as mulheres aí lavavam suas roupas? Elas lavavam... Naquela época, como é que elas lavavam? Elas lavavam no rio, né? Nesses tanques de cimento, de tijolos. Como é que era a vida de muitas mulheres na época de seus avós? Vocês já perguntaram isso para seus avós? Como é que era a vida deles naquela época? Era diferente de hoje? Quem é que era responsável pelo sustento da casa? As famílias eram pequenas? Eram grandes? É interessante que vocês façam essas perguntas aí à avó de vocês, o avô de vocês, para que vocês conheçam um pouquinho daquela época, para que vocês possam analisar o que mudou, o que permaneceu, o que desapareceu em relação àquele período. E hoje em dia, como grande parte das pessoas aí lavam a sua roupa? Através dos tanquinhos, das máquinas de lavar. Hoje se usa ainda o tanque de cimento, utiliza, algumas pessoas utilizam, poucas, mas utilizam. As pessoas ainda lavam as suas roupas na beira do rio. É bem comum a gente encontrar isso, né? É raro a gente encontrar isso, mas ainda existe. O avanço da tecnologia facilitou a vida das pessoas? O que vocês acham? Melhorou a vida das pessoas? Trouxe somente coisas boas? Melhorou, né? Realmente melhorou aí a vida das pessoas, uma vez que essas pessoas, elas disponibilizam hoje de mais tempo, porque hoje nós já temos aí uma máquina de lavar, né? Hoje, lavar roupa não é um trabalho tão duro como era naquela época. Possibilitou também que essas pessoas saíssem de casa, fossem trabalhar enquanto a roupa estava ali lavando. Quando chegassem à noite, só estendia a roupa. Isso não acontece? Acontece. A tecnologia facilitou, sim, a vida das pessoas. Mas ela trouxe somente coisas boas? Não. Ela também, com ela, vieram coisas ruins, né? Como nada na vida é perfeito, por exemplo, a questão do isolamento social. As pessoas preferem lidar com um computador, com um celular, do que ter esse contato direto com outras pessoas. A gente vai perceber desde a infância dos nossos avós, que é completamente diferente da infância das crianças que nós temos hoje. Naquela época, as crianças, elas se divertiam com outras crianças, interagindo com outras crianças, brincando com outras crianças. Hoje, as crianças, elas ficam mais isoladas em casa, em frente a uma televisão, em frente ao computador, em frente ao celular, né? Utilizando aí jogos eletrônicos, coisa que não acontecia naquele período. Naquele período, as brincadeiras eram livres, né? Com outras crianças. Era o esconde-esconde, era o pega-pega, né? A polícia e ladrão também tinham essa brincadeira também. Eles brincavam, as mulheres, né? Fazendo aí bonequinhas, piscigas de milho, os homens aí, carrinhos de madeira. Então, a infância mudou, né? E não mudou positivamente, se a gente for analisar essa questão da interação. Observem essas imagens. Aqui nós temos as lavadeiras, né? Lavando aí, em um córrego. Nós temos aqui um tanque de cimento e a máquina de lavar. Como foram representadas as lavadeiras, né? As lavadeiras ali, elas lavando ali próximo a esse córrego. Eram inúmeras lavadeiras. Elas seguem a mesma ideia apresentada no texto? Sim, né? Como as mulheres, segundo o texto, aproveitavam o tempo do trabalho de cuidado com a roupa. Elas costumavam aproveitar esse tempo para interagir com as outras mulheres, cantar com outras mulheres. Então, ao mesmo tempo que elas estavam trabalhando, elas também estavam se divertindo ali, interagindo com outras mulheres. Muito embora seja um trabalho bastante duro. Lia é avó de Rafael e tem 63 anos. Na última semana, ela voltou à cidade de Peira de Santana, local que passou grande parte da sua infância. A avó recordou do ano de 1964, quando tinha ainda nove anos. Nessa hora, teve a ideia de escrever uma carta para Rafael, contando aí um pouquinho da sua infância. Olha só a carta que ela fez para Rafael. Querido Rafael, ontem passei pela rua que morei na minha infância, quando tinha a sua idade. E fiquei com vontade de te contar algumas coisas. A minha casa não existe mais. Lá foi construído um hospital. A casa era simples e bem pequena. Eram apenas três quartos para acomodar meus pais e meus dez irmãos. Possuíamos um banheiro com uma banheira bem grande e, às vezes, fazíamos uma farra nela. Meu bairro era tranquilo e brincavamos na rua. Eu gostava de brincar de roda, pega-pega, esconde-esconde. E ia também para uma praça com meu pai. Lá eu andava com uma bicicleta usada que ganhei e lembro que ela não tinha pneus. Eu ajudava com as tarefas de casa. Organizava também os uniformes dos meus irmãos. Nós usávamos saias, meus irmãos. E os meninos, bermuda e camisa de botão. Não tínhamos água encanada. Perto da minha casa, tinha uma mina onde buscávamos água e abasteciamos tambores para o banho e lavagem de roupas. Que lembranças boas! Quando te encontrar, conto todos os detalhes. Um beijo grande da vovó Lia. Essa foi a carta que a vovó Lia escreveu para a Rafael para contar um pouquinho da infância dela. E quais as principais marcas que a gente pode encontrar na carta daquela época? Os tipos de brincadeiras que, embora hoje permaneceram, mas não são muito usadas por nossas crianças, por vocês, crianças. Uma vez que as crianças ficam mais tempo em frente à TV, em frente ao computador, com o celular, tablet, jogando. E naquela época, não. Naquela época, as crianças eram mais livres. Elas interagiam mais com outras crianças. As brincadeiras se davam corpo a corpo, fisicamente. E o que era comum àquelas crianças? Naquela época, se a gente for analisar até mesmo o tipo de família, as famílias eram muito grandes. Vocês viram aí que a vovó Lia tinha nove irmãos, eram dez filhos. Então, as famílias eram muito grandes. E, geralmente, o que era comum a essas crianças era a forma de viver, as brincadeiras, que é bem diferente do de hoje. Apesar da infância dessa avó representar características de uma outra época, existiram muitas outras crianças com infâncias bem diferentes. Não são todas as crianças que teve esse tipo de infância. Até porque, se a gente for analisar pela carta da avó, de Rafael, da avó Lia, ela não tinha uma vida tão ruim. Embora eram dez irmãos e a casa não fosse tão grande, mas ainda tinha um conforto comparado com outras crianças. Então, se a gente for analisar a vida de outras crianças, se vocês forem perguntar para outras pessoas mais velhas, pode ser que seja uma vida mais dura, onde as crianças ajudavam seus pais nas roças, trabalhando também. Então, a infância não era igual. Tinha coisas semelhantes, porém, a vida era diferente, variando aí de família para família. Que aí vai depender das questões econômicas, das questões culturais, territoriais, onde elas estão localizadas aí. Depois que a avó Lia escreveu essa carta para Rafael, falando sobre a vida dela, Rafael também resolveu escrever aí, fazer uma carta para a avó. Olha só como ficou a carta de Rafael. Vovó Lia, recebi sua carta e gostei muito dela. Mas agora vou te contar um pouco da minha infância. Moro em um apartamento com meus pais e minha irmã. Tenho meu próprio quarto. No apartamento tem mais dois quartos. Uma sala, uma cozinha, dois banheiros e uma varanda. Tenho oito anos e gosto de brincar de futebol, pega-pega e esconde-esconde. Também gosto da mesma brincadeira que você gostava, de esconde-esconde. Às vezes brinco com meus colegas do prédio, na garagem, pois há muitas limitações em poder brincar na rua, porque é muito movimentada e perigosa. Assim, acabo passando grande parte do tempo no celular e na televisão. Estudo em uma escola particular, que é bastante organizada, e tem muito espaço para salas e para brincar. Tenho cinco professoras e onze matérias. Vovó Lia, despeço com um grande abraço. Rafael. Aqui nós temos a carta de Rafael. Quais os elementos que são comuns na vida do neto e da avó? Nós vimos aí que ambos gostavam, tinham brincadeiras em comum, eles gostavam das mesmas brincadeiras. E o que mudou na vida dos dois? A gente percebe que Rafael tem o maior conforto em relação à casa, uma vez que a avó Lia dividia o quarto com seus irmãos. Eram dez irmãos em dois quartos. E Rafael já tem o seu próprio quarto. Então, Rafael tem um certo conforto. Aí a mais. Porém, a avó Lia, ela brincava ao ar livre. Ela brincava nas ruas, porque naquela época as ruas não eram tão movimentadas como hoje. Rafael, por morar aí em um apartamento, geralmente ele brinca onde? Na garagem. Pois há limitações no espaço onde ele vai brincar. Justamente por conta da movimentação das ruas, dos perigos que hoje nós temos aí nas ruas. E assim, ele gasta seu tempo mais brincando com o quê? Com o celular, assistindo TV, mexendo no computador. Você conversa com seus avós sobre a infância deles? Vocês já conversaram alguma vez com seus avós? Já perguntaram como é que era a infância deles? De que eles brincavam naquela época? Se eles brincavam naquela época? Vocês viram aí que Rafael já fala sobre a escola dele. Algo que a avó Lia não falou na carta dela. Isso porque na época dos nossos avós era muito mais complicado o acesso à escola. Hoje é algo mais facilitado. Hoje as pessoas já têm escolas dentro do seu próprio bairro. Hoje as pessoas recebem de graça um uniforme. Hoje as pessoas até o material didático já recebem de graça. Naquela época não era assim. Naquela época as escolas eram bem distantes. Nem todo mundo poderia estudar. Os pais tinham que comprar os materiais. Não só os materiais do aluno, mas também naquela época tinha a matriz, a folha que os pais tinham que dar para as escolas. O uniforme era comprado. Não se tinha a merenda escolar como nós temos hoje. Então as coisas eram bem mais difíceis na época dos nossos avós. E aí a gente percebe que há algumas coisas semelhantes, porém muita coisa mudou em relação à época dos seus avós. Então aproveite esse momento aí, após a aula, converse com seus avós, pergunte sobre a infância deles. Observe o que vocês perceberam aí de igual, de diferente, certo? Qual o instrumento aí que foi utilizado pelo garoto para se comunicar com a avó? O que foi que ele utilizou? Ele utilizou um meio de comunicação. Que meio de comunicação foi esse? Foi a carta, né? Como sua geração faz o uso do computador? Ele poderia escrever um e-mail? Será que ele poderia escrever um e-mail? Hoje nós temos inúmeras possibilidades, né? Hoje nós temos o próprio telefone, né? Onde a gente pode ligar. Hoje a gente tem o e-mail que a gente pode enviar através do nosso computador, né? Hoje a gente também tem o WhatsApp, né? Que a gente pode estar mandando ali. Vídeo chamada através do aparelho celular, do computador. Então, hoje nós temos inúmeras possibilidades. Mas será que ele poderia escrever um e-mail? Será que ele poderia se comunicar com o smartphone aí, com a sua avó? Existem outras formas, né? Que ele poderia utilizar para se comunicar com a avó. Porém, como a avó vem de uma geração passada, talvez essa avó, ela não tivesse acesso aí ao computador, né? Muito embora hoje nós temos um campo de possibilidades, as pessoas já estão interagindo mais com esse meio aí, né? Tecnológico, mas talvez ele tenha escrito essa carta devido ao avó não ter ainda essa habilidade com a tecnologia. Mas existem sim outras formas de se comunicar. Algo que não tinha na época dos nossos avós, né? Talvez essa avó, ela utilizou a carta para escrever para o seu neto por ela não possuir essa habilidade e por ser algo que ela utilizava aí na época dela, né? Então, mudou muito a forma da gente se comunicar aí com as pessoas. Hoje está bem mais fácil, né? A gente se comunica em tempo real. Veja algumas imagens que retratam cenas que podem ilustrar tanto momentos da vida de Rafa, né? De Rafael, quanto aí sua avó, Lia. Olha só. Aqui nós temos imagens de uma criança brincando de bicicleta. É algo que estava presente na vida da avó? Estava. Está presente na vida de Rafael? Também estava, né? A escola, né? E naquela época também as pessoas eram organizadas em filas, né? Ficava todo mundo ali enfileirado. E infelizmente isso ainda acontece nas nossas escolas, né? Geralmente os alunos ficam em filinhas ali. Muito embora a gente está mudando mais isso, né? O professor coloca em grupo, coloca em dupla, coloca em círculo. Mas ainda está presente aí essas filinhas, né? Como eram organizadas as salas em relação à época dos nossos avós. Aqui a gente tem um espaço aí, né? Uma foto mais antiga, onde nós temos alguns prédios antigos. Alguns prédios, se a gente for analisar, na nossa cidade também tem, né? Esses prédios históricos, vamos dizer assim. Mas se a gente for analisar em relação ao movimento das ruas, na época da avó de Rafael, da avó Lia, era menor, né? Por isso que essas crianças, elas costumavam aí brincar nas ruas. Hoje as ruas são mais movimentadas. E a gente percebe aí ao analisar a nossa própria cidade, cidade de Feira de Santana, né? Onde não se dá para brincar nas ruas, devido ao grande movimento, principalmente no centro. Como a época dos avós inseriu e reproduziu aspectos culturais tão importantes ainda nos dias de hoje, né? A gente sabe que algumas coisas, como é o caso das cantilhas de rosa, como é o caso das próprias brincadeiras, elas permanecem até os dias de hoje, porque são coisas que fazem parte da nossa cultura e que foi passada de geração para geração, a partir aí da oralidade. Então, devido a isso, essas brincadeiras, como a gente viu que Rafael citou aí na carta, que a avó Lia citou aí na carta, permaneceram por conta de quê? Dessa oralidade, né? Que foi passando de geração para geração. Vamos analisar aqui algumas imagens. Olha só. Analisa as imagens que mostram a organização de algumas famílias e pessoas em meados do século XX. Aqui nós temos várias famílias, inclusive a gente tem até aqui uma família indígena, né? Uma população, faz parte aí da população indígena. E a gente pode notar algumas coisas semelhantes e algumas coisas aí que são diferentes em relação a elas. E é sobre isso que nós vamos fazer, né? Essa análise aí. Aqui nós temos um casamento, né? Daquela época. Qual era a média de filhos por família antigamente? Eram muitos, poucos? Eram muitos, né? A gente viu até, quando a gente foi analisar aí, a família da avó Lia, né? Se tinha aí o quê? Os pais delas tinham dez filhos. Eram nove irmãos. A avó Lia tinha nove irmãos, né? Então eram famílias muito grandes. Se vocês forem analisar aí a família dos seus avós, dos avós, vocês vão perceber que em relação às famílias de hoje eram bem maiores, né? A minha avó, por exemplo, ela teve onze filhos. Três morreram, né? Porque naquela época a questão de pré-natal era diferente. Então geralmente se perdiam filhos. Não eram como hoje, né? Todas as famílias mostradas pertencem à mesma etnia? A gente viu que não, né? Quais as semelhanças que elas possuem? Quais as diferenças? A gente viu que são famílias grandes. Tanto na população indígena, como a gente viu, como na nossa própria população, né? Eram de famílias grandes, né? E o que que apresentava de diferente? A própria cultura era diferente. Como é que as pessoas se vestiam? A gente viu ali que essas vestimentas, se vocês forem as fotos aí dos seus avós, dos seus bisavós, eram diferentes da época de hoje, né? Embora a gente vê que algumas modas, elas voltam, né? Mas era diferente. Hoje as pessoas vestem roupas mais curtas, né? Naquela época eram roupas mais compridas. Hoje, se vocês forem analisar até os trajes do casamento aí, é diferente em relação às noivas de hoje, né? Muito embora algumas ainda utilizam o véu, esse vestido longo. Mas hoje nós já temos já outros modelos aí de trajes para casamento. E as expressões das fotos, né? Geralmente, o que que acontecia? Ficava-se ali na frente o pai e a mãe, geralmente com o filho menor ali no colo, né? E os outros irmãozinhos ficavam ali atrás, né? As fotos daquela época eram dessa forma. Hoje não. Hoje a gente já tira fotos de formas diferentes. As famílias naquela época, então, eram constituídas pelo pai, pela mãe e pelo aquele monte de filhos, né? Onde as mães eram responsáveis por cuidar dos seus filhos, por cuidar da casa, né? Fazer o almoço. E já os pais, eles eram responsáveis pelo sustento da família. E quais as principais atribuições da mulher, então, na época dos seus avós? Eu acabei de falar. Mas isso vocês também podem estar perguntando aos avós de vocês, para vocês conhecerem um pouquinho mais aí sobre a história deles. E vocês vão perceber aí que há algo em comum em relação às famílias, né? De vocês, se a gente for analisar os nossos avós aí, naquela época que o homem era responsável pelo sustento da casa, né? Geralmente isso acontecia. E hoje a gente percebe que a relação e a organização da família, da atualidade, é diferente, né? A gente tem outros tipos de família. A forma também de organização familiar é diferente também. Por exemplo, naquela época, quem era responsável pelo sustento da casa era o homem. Hoje a mulher, ela faz esse papel também, né? E o que você entende por família? Observe esse trecho. Designa-se, por família, o agrupamento de pessoas com o mesmo grau de parentesco entre si, vivendo em um mesmo lugar, formando dessa forma um lar. Tradicionalmente, uma família, ela é constituída pelo pai, mãe e filhos, unidos por meio do casamento ou união estável, constituindo assim um modelo familiar elemental nuclear. Lembrando que é, por meio da família, se constrói a base da estrutura social, onde originam as relações primárias de parentesco. Esse conceito, ele estaria correto, de acordo com os tempos atuais, porque aí se fala da família nuclear, né? Pai, mãe e filho. Será que ele estaria correto hoje? Hoje não, porque hoje nós temos outros tipos de famílias, né? Nós temos aí famílias onde só tem a mãe e os filhos, só tem o pai e os filhos, onde essas crianças são criadas pelos netos, pelos tios. Nós temos famílias com duas mães, nós temos famílias com dois pais, nós temos vários tipos de famílias e tudo isso é considerado família, né? E aí, agora, vocês conseguiram aí compreender por que nós somos sujeitos históricos? Vocês conseguiram compreender a importância aí da gente na construção aí dessa história? Nós somos sujeitos históricos. E pra gente concluir, eu trouxe aqui um vídeo pra vocês que vai falar aí um pouquinho da história dos objetos, certo? Oi, pessoal, bem-vindos a mais uma aula da Khan Academy Brasil. Hoje, a gente vai estar falando um pouquinho sobre a história dos objetos, pessoal. Mas antes de começar o assunto, a gente pode pensar e entender sobre as mudanças, pessoal, as mudanças que aconteceram no nosso mundo. E pra começar, deixa eu fazer uma pergunta pra vocês, então. Vocês se lembram de quando vocês eram bebês, de quando vocês eram bem pequenininhos, iguais a esse bebê aqui da foto, ó? Eu acho que não, não é verdade? Mas vocês perguntarem pros pais de vocês ou pros seus avós, eles com certeza têm histórias bem legais dessa época da vida de vocês. Mas depois de alguns anos, vocês se tornaram crianças, vocês cresceram, né? E vocês hoje são crianças. Talvez vocês se pareçam mais com esse menininho aqui do que com um bebê, não é verdade? Pode ser que vocês tenham até um óculos escuro bem legais, igual a dele aqui. O que eu quero que vocês entendam, o que eu quero dizer com tudo isso, é que vocês passaram de bebês, vocês eram bebês, e hoje vocês são crianças. ou seja, vocês mudaram com o tempo, vocês cresceram e mudaram. Mas será que isso só aconteceu com vocês? Será que tem mais alguma coisa que aconteceu isso também no nosso mundo? Bom, eu tenho aqui algumas fotos para mostrar algumas outras situações onde isso aconteceu também. Vamos ver? Olhem para essa foto aqui, pessoal, essa foto aqui da esquerda, em preto e branco, e vamos comparar ela com essa foto aqui da direita, tá bom? Então, vamos lá. O que a gente consegue perceber primeiro nessa foto da esquerda aqui? Eu consigo ver que todas as moças, todas as mulheres, elas estão de roupa, de uma roupa branca, com uma roupa branca bem clara, e uma roupa bem comprida, na verdade, que vem até aqui, até aqui embaixo, que os pés delas nem aparecem. E o homem também, a roupa dele era até bem comprida. Olha aqui na manga deles, pessoal, como na manga dele, como era bem comprida aqui, sobrava bastante tecido. Essas roupas deles eram possivelmente feitas de um material, de um tecido que a gente chama de algodão, pessoal. Vamos anotar aqui o algodão para a gente começar a perceber as diferenças entre uma imagem e outra. O homem sentado aqui no meio, pessoal, além da roupa comprida dele, ele tem esse sapato aqui que parece ser feito de couro, que é um outro tecido. Então, essas são as coisas que a gente consegue ver aqui, claro, além das diferenças dos cabelos e tal, das roupas mesmo, que a gente já vai comparar com essa imagem da direita. Então, o que a gente tem aqui nessa imagem? Olha como mudou aqui. As mulheres, pessoal, já não estão mais de roupa clara e nem roupa comprida. A roupa dela já é bem normal. Olha só, uma blusa, uma calça, um sapato. E agora a gente tem tecidos novos, pessoal. Olha só, essa moça aqui de preto e esse senhor aqui no meio, eles estão com uma roupa de um tecido chamado lã. Esse tecido que eles estão usando aí chama lã, que é um tecido que vem lá das ovelhinhas, que vem lá dos carneiros, que a gente pega esse tecido. Além disso, além da lã dos dois, esses homens aqui, a gente consegue ver esse aqui de cima, esse e esse aqui embaixo, que eles estão com calças de um tecido que a gente chama de jeans, que é um tecido bem comum que muita gente usa. Inclusive, se vocês perguntarem ou procurarem na casa de vocês, vocês vão achar no armário aí muito fácil. E a gente pode pensar, além dessas duas imagens, dessas duas famílias, em muito tempo atrás, nos povos bem mais antigos, em como a roupa deles era diferente também. Olha aqui, eu tenho essa outra imagem aqui, lá dos povos do Egito. Vamos anotar aqui, Egito. E como a roupa deles mudou também, pessoal. Olha só como era diferente. Eles usavam roupas mais curtas aqui, e eles usavam também, esse tecido que eles usavam aqui, era o algodão de novo. O algodão eles já usavam. E o linho, que é um outro tecido que eles usavam também, porque no Egito era muito quente, era muito calor. Então, eles usavam roupas que eram de tecidos bem leves, como o algodão e o linho, para aguentar esse calor. Pessoal, espero que vocês tenham começado a perceber e entender como as coisas mudaram ao longo do tempo. E na próxima aula, no próximo vídeo, eu vou mostrar. Bom, gente, a gente vai ficando por aqui. Um beijo no coração de cada um de vocês. E a gente volta daqui a pouquinho para mais um momento de aula. Certo? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.